Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, sim, infelizmente eu tô na rua de novo Acreditem, eu não gosto disso Porém, a minha casa tá impossível de gravar Eu preciso manter vocês informados A minha obrigação, poxa, o Android Nougat saiu E eu não pude fazer 1% do que eu queria Graças aos meus problemas pessoais Mas eu entendo que vocês não ligam pra isso Vocês não tem nada a ver com isso Então vamos pro meu vídeo totalmente improvisado Sim, essa coisa aqui sou eu Depois de um dia horrível, com a minha cara rasgada Sim, eu tô com um corte bem na minha testa Vamos para o mini review que eu vou preparar pra vocês do Android Nougat Bom jovens, antes de tudo vocês tem que entender o seguinte Esse Android, pra mim, seria o Android 6.3 no máximo Por que, Matheus? Qual o seu problema? Por que que não é o 7.0? Bom, você tem tudo Sinceramente, é muito idêntico ao Marshmallow Pra não falar tudo que seria muita ignorância Você tem a nave barra do Marshmallow Você tem a launcher do Marshmallow Você tem o discador do Marshmallow Você tem os aplicativos nativos do Marshmallow Você tem a câmera do Marshmallow Você tem tudo O que que mudou? Algumas opções das configurações Como assim algumas opções das configurações? O uso de dados tá com gráfico novo O uso da memória tá com gráfico novo O uso da bateria tá com gráfico novo E as configurações em si Agora, deslizando da esquerda pra direita Você tem umas micro configurações Como que isso funciona? Se você abrir aqui o sobre o telefone E você quiser ir pra outras opções Como a tela, por exemplo Você tem esse poder Você pode alternar de opções Sem demais problemas Tudo isso graças a essa nova aba Eu peço muito perdão Pelos ruídos que vão tá aqui Mas depois de um dia Tão horrível Que eu tive Mas tão horrível Mas tão horrível Agora tá um cachorro solto ali Espero que ele não venha pra cá Enfim Perdão por tudo Mas enfim O NoGet Ele veio com uma nova API A API Vulcan E ele veio também com algumas otimizações Para o uso de bateria Ai, mas quais otimizações são essas? O novo modo Que seria uma melhoria do modo 12 Se você é um pouco nerd como eu Você vai saber o que é o modo 12 Que é a economia de bateria do Android 6.0 Agora ele foi reformulado É o 12 ONGO Que também trabalha com a tela ligada Antigamente trabalhava com a tela desligada Não fazia tanto efeito Quem usava o aparelho Muito, muito, muito Não sentia tanta diferença assim Em energia Certo? Bom Coisas prometidas Ou pelo menos que saíram em rumores Nós não vamos ter aqui Como a nova Navbar Que sim Saiu em rumores que a Navbar mudaria Como a nova Launcher Sim Saiu em rumores que a Launcher também mudaria E vocês também não vão ter aqui E vocês também não vão ter aqui O tema preto Lembrei Eu tava até com vergonha Achei que ia me dar um branco aqui O tema preto Pra quem não sabe Era uma configuração Que tá pra sair desde o Marshmallow Aonde você vai aqui em configurações Tela E seleciona preto Simples Na verdade seria o modo noturno Que você tá lendo no seu smartphone de noite E você não quer Um branco Te cegando Acabando com as suas vistas E assim sucessivamente Bom A princípio Tem outra novidade também Só que Não é nada muito visual E sim que você vai sentir Quando usar o seu smartphone Que o Android Nougat Também tava Sendo muito otimizado A respeito de aparelhos mais fracos Ai eu tenho um Moto G Poxa cara Fique feliz Que ele vai rodar muito bem No seu Moto G Assim como O Android Marshmallow Roda muito bem também E dependente da versão É que tem pessoas Que não sabem instalar Rons customizadas E acham que o Moto G1 Não roda O 6.0.1 E etc Bom Agora vamos tentar Mostrar algo visual aqui Senão o meu vídeo Vai ficar ridículo Aqui em Idiomas e entrada Temos agora Duas seções Teclado virtual E teclado físico A teclado virtual E teclado físico Divide a opção De teclado A respeito de configurações De teclas físicas Ai como assim Um teclado físico Teclado físico Via bluetooth Ou via USB OTG OTG Igual a ONTGO Sim O meu inglês é ridículo Mas enfim O teclado físico Aqui tem todas as configurações E o teclado virtual Ganhou algumas Novidades Que eu já usava No Marshmallow Inclusive eu vi no canal Muito sinistro Que está na descrição Um dos meus Grandes apoiadores Eu não diria apoiadores Eu diria parceiros O Bob Tutoriais Ele disponibilizou Há muito tempo atrás O teclado do Android NoGet Que seria o teclado Do Google Onde você pode Adicionar temas Sim Você pode adicionar Sua própria foto No teclado Você pode trocar A cor do teclado Você pode ir aqui Em preferências E você pode usar O teclado Com uma só mão Já já eu mostro Isso pra vocês De como funciona E você pode alterar A altura do teclado E etc Ai, mas como eu usaria O teclado com uma só mão Vamos aqui Algum campo Que tenha algo Pra digitar Você vai manter Pressionado aqui E vai nessa primeira opção Daí ele diminui Ah, mas e se eu quiser Usar com a mão esquerda Ao invés da direita Simples Você toca aqui E ele troca A lateral Que vai ficar E etc Bom Vamos falar um pouco Dos emojis Os emojis Que saíram Nos rumores Não foi muito bem O que eu encontrei Aqui não Houve uma certa mudança Nos emojis Sim, houve Porém Creio eu Que ela não tenha Sido implementada 100% Desculpem por essa moto Que está passando Aqui agora Mas enfim Eu não vi tantas mudanças Assim no emoji Pra ser sincero Esse tá mais Pro Android 6.2 6.1 O máximo Do máximo Do máximo 6.3 Ao invés do 7.0 Nós esperamos mudanças No mínimo Interessantes Pro dia a dia E provavelmente Eu vá ser criticado Por não ter Achado esse update Como eu diria Até uns tempos atrás Grandes bostas Certo? Mas enfim Muita coisa Que o software Prometia Ele não entregou Eu não posso falar Que prometia Porque foi mais rumores Do que promessas Da própria Google Correto Você vai perceber No Android 7.0 Apenas um aprimoramento Na estabilidade Um aprimoramento Na velocidade Do seu smartphone Um aprimoramento Na bateria Porém você não vai perceber Nada visual Sem novas navbars Sem novas launchers Sem temas pretos E etc Como a gente já viu Lá em Ah! Outra novidade Deixa eu terminar Primeiro o que eu ia falar Como a gente já viu Em opções de desenvolvedores Tem algumas micro Novidades Indo aqui Você vê aquela opção Que eu falei Converter para criptografia De arquivos Implementação do WebView E cores que não apareciam Antigamente Com cores Coisas Como atualizações Automáticas do sistema E coisas que não apareciam Aqui no modo de desenvolvedor Correto Mas enfim Indo aqui Sobre o telefone E agora O ruído ficou muito Mas muito Sinistro mesmo Motos Carros E caminhões Ao mesmo tempo Mas enfim Indo aqui Em Sintonizador De System Wii Temos algumas Micro novidades Que são um pouco Interessantes Pelo menos ao meu ver Barra de Status Aqui você pode controlar Tudo que aparece Na sua barra de status Esse ícone do transmitir Nossa Eu achei que ele tinha parado A gravação Aquele momento Que você está Tão puto Com as coisas Que acontecem Na sua vida Que você fala Nossa Vai parar a gravação Já está impossível De gravar Imagina se parasse Mas enfim Ele controla As coisas que aparecem As coisas que aparecem Lá em cima Tipo desativar Duas novas opções A respeito da status bar Que eu gostei muito Aqui na bateria Podemos adicionar Duas formas de porcentagem Mostrar a porcentagem Durante o carregamento Não mostrar esse ícone Você pode desativar Você pode desativar O ícone da bateria De modo oficial Sem nenhum problema E você pode Sempre mostrar a porcentagem Que vai ficar O ícone da bateria Com a porcentagem Para sempre Eu particularmente Não curto Então eu vou aqui Mostrar a porcentagem Durante o carregamento Então não mostrar esse ícone Não Mostrar a porcentagem Durante o carregamento Foi mal Aqui em horas Temos também Duas opções Creio eu Não mostrar esse ícone Esconde o ícone do relógio E mostrar horas e minutos É o padrão E a outra opção Mostrar horas Minutos e segundos Sim Para algumas pessoas Isso deve ser interessante Para mim não Mas 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 enfim Vamos deixar aqui no padrão E na prática Não espere muitas novidades Assim Insanas Nossa O Android no get Veio para acabar com tudo Porque Ele é só um marshmallow melhorado Do fundo do meu coração E se demorar muito Para sair root Provavelmente Eu vou voltar para o marshmallow Enquanto não saia root Para o no get Bom Aqui Em outros A gente tem Uma micro novidade Não é nada Super interessante Que mude sua forma De usar o smartphone E que seja algo Surreal Mas enfim Ativar o gesto Para deslizar E criar a sua A sua Como fala A sua Multitarefa Eu não sei muito bem Se eles estão falando disso Que você Que você Ativa o gesto Para Fazer sua multitarefa E etc Ou se eles estão falando De algum gesto novo Que eu não conheço Bom O sistema saiu hoje Não tive muito tempo De testar Não ponham a culpa em mim É Eu não vou Descobrir aqui sozinho Isso eu tenho certeza Agora temos mais Uma novidade Que eu mostrei No vídeo da preview O vídeo da preview Vai ficar muito mais completo Que esse É bom que vocês entendam isso Mas enfim Vamos aqui em configurar Vamos aqui em tela E aqui em tamanho da exibição Bom Agora que carregou a opção Eu vou fazer algumas perguntas Para vocês Vocês são usuários root? Não Eu não sou usuário root Beleza Se você não for Aguarde um pouquinho Que você não vai pegar isso Que eu vou explicar Para os usuários root Correto? Bom Os usuários root Ai Eu troco a minha DPI Constantemente Porque eu gosto muito De customizar o meu smartphone E agora no noget Dá para você trocar A sua DPI Tudo isso Sem reiniciar o seu smartphone Exemplo Se eu colocar em pequeno A minha DPI é alterada O software Totalmente Muda para Esse tamanho De tela Que eu selecionei Correto? Agora se eu colocar Grande Vai para 500 Não Creio eu Que vai para 480 A DPI Que o original Do Nexus 5X É 420 Se eu colocar Muito grande Vai para 520 Eu acho E se eu colocar Em maior Vai para 560 Eu não tenho Muito bem Esses números Decorados E etc Eu usaria Entre padrão E grande Eu gosto muito De grande Que me lembra A usabilidade Que eu tinha No meu Moto X De segunda geração Bom Vamos deixar Grande aqui Só de zoas Agora temos aqui O modo de sugestões De configurações Que eu achei Horrível Sim Eu não sei Por que eu estou sendo Muito hater Nesse vídeo Eu espero Que vocês Não deem Deslike Por causa disso Mas se quiserem Dar Fiquem à vontade O modo de sugestões Nada mais é Do que Sim Ainda está gravando Eu poderia achar Que isso ia parar Em algum momento Mas enfim O modo de sugestões Sugere algumas Configurações Personalizadas Para o seu smartphone Exemplo Você acaba De abrir As configurações E o aparelho Vê que você Não está Com Não está Com Uma impressão Digital adicionada Daí o que ele faz Ele coloca Essa configuração Exatamente Para você ter Mais segurança Na usabilidade Do seu smartphone Você vai abrir Essa opção Vai aparecer Essa de Impressão digital E etc Ele viu Que eu estou No modo avião Daí ele coloca O modo avião Exatamente Para eu desativar E voltar a receber As minhas As minhas Ligações SMS E usar a internet E etc Bom Na prática É muito Mas muito Mas muito Difícil Ver todas as novidades Assim Minúsculas Entendeu Porém Provavelmente Vai sair mais vídeos Como assim Mais vídeos Como um certo game Se desempenha No Android NoGet Antutu Benchmark Que eu também Acho O resultado Totalmente Irrisório Mas vai sair Também Provavelmente Vai sair No Android NoGet Porque eu quero ver Se vai Alternar um pouco Os pontos Na GPU E CPU Porque essa Era a promessa Do software A promessa Inicial A API Vulcan Ia dar uma Melhorada Nos gráficos 3D E na performance Do sistema E agora Tem o Corcel Passando ali Sim Esse barulho É do Corcel E é isso Jovens Creio eu Que vai parar Meu vídeo Por aqui Eu estou A 15 minutos Falando Meu Deus Sem parar 15 minutos Parando Falando Sem parar Mas enfim Eu espero que esse vídeo Seja útil De alguma forma Para vocês E se o seu celular Vai demorar um pouco Para receber o NoGet Entenda Não mudou Nada Mudou Coisas Pequenas Algumas APIs Novas Mudaram coisas Internas do sistema Mas você Que é Perfeccionista Em visão Ah Tem alguma opção Nova Tem isso Tem aquilo Você vai ficar Levemente decepcionado Se você for um usuário Mais ou menos leigo E sim Eu não vou falar Que eu sou O cara Mais inteligente Mais nerd do mundo Sim O software Para mim Ao meu ver Eu Uma pessoa leiga Para mim Não ficou Tanto quanto Foi mencionado Mas isso já era De se esperar Exemplo A última A última revolução Eu não acredito Que esse cara Vou ouvir funk aqui Mano Não Eu vou te filmar Mano Pronto Eu não quero mais parar Saiu Não É sacanagem Não Eu estou no meio da rua E reclamo Que passa carros Tipo Eu sou meio doente Mas enfim A última revolução De software Da Google Foi do KitKat Para o Lollipop Daí o Marshmallow Foi um Lollipop Melhorado E o NoGet Nada mais é Que um Nada mais é Que um Marshmallow Melhorado Entretanto Entretanto Eu sou do contra De colocar o número 7.0 Para essa versão Exatamente Porque não teve Tantas melhorias Que justificassem Tal upgrade Porque tipo O Marshmallow Se iniciou No 7.0 E morreu No 6.0.1 Entendeu Para vocês verem O Pouco tamanho De vida Do smartphone Assim Eu acabei De ver Dois carros Da polícia Subindo Capaz Que chamaram A polícia Para mim Também Eita Agora Que a tela Apagou Aqui Eu tive Quase certeza Que o smartphone Ia desligar Mas enfim Creio eu Que eu tenha Pelo menos Tentado Solucionar A dúvida De vocês Temos aqui Uma nova forma De Adicionar Opções Aqui Na status bar Mas isso A gente já tinha Antigamente Não Dessa Não Dessa nova Forma E tal Mas já tinha Relativamente A mesma coisa E na prática É isso Eu falei demais Eu estou cansado Eu estou morto Eu estou destruído Mas enfim Eu vou nessa Espero que gostem Do vídeo Espero que seja Algo útil Porque Não estamos aqui Para viver Em futilidades Certo? Eu estou indo Para minha casa Agora 18 minutos De vídeo E fui Tchau Obrigado.